Vem cá, você consegue saber quando a questão está pedindo negação ou equivalência? Já era uma dúvida, né? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Olá, eu sou o Renato, sou especialista no ensino de raciocínio lógico para concursos e nesse vídeo eu vou te ensinar as principais negações da banca SESP e SEBRASP para a prova da PM Tocantins. Então vem comigo que agora tu vai aprender. Galera, a gente vai direto ao ponto aqui porque o método MPP é pra isso. Imagina tu que aumenta o tempo do MPP. Vem comigo que no caminho eu te conto. Galera, a primeira coisa é você saber a teoria. Não adianta só te dar a teoria, te dar a teoria e não te ensinar como cobra. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Você tem que saber a teoria? Tem, mas aí aplicar é o primordial. Então qual é a teoria aqui? Negação. É uma operação lógica onde devemos mudar o valor lógico da proposição. Então é isso que a negação faz. A negação, ela muda o valor lógico da proposição. O que eu quero dizer com isso? Se é verdadeiro, fica verdadeiro. Se é falso, perdão. Se é verdadeiro, fica falso. Se é falso, fica verdadeiro. Exemplo. Se uma proposição for verdadeira, a negação dela será falsa e vice-versa. Essa é a teoria da negação. Verdadeiro, quando eu negar, vira falso. E falso, quando eu negar, vira verdadeiro. Tudo bem? Muito cuidado, porque muita gente acha que negar é virar falso. Não. Negar é mudar o valor lógico. Tá legal? Agora vamos lá. Aplicando e aprendendo com o método do MPP. Essa é a teoria. Agora a gente vai aplicando e aprendendo com o método do MPP essa teoria. Simbora. Pessoal, o que são as proposições simples, galera? Primeira coisa. Você vai negar a proposição simples ou composta. Mas, quando você nega a proposição composta, galera, o que acontece? Você, na hora de negar a proposição composta, na real tu nega quem? As simples antes, porque tem lá. Então vamos aprender a negar a proposição simples. Lembrando que símbolos da negação, deixa eu botar aqui, da negação, tá legal? Quais são os símbolos da negação? São dois que são usados hoje em dia. O tio e a cantoneira. SESP, né? Sebrasp, usa muito mais a cantoneira. Mas, às vezes, aparece o tio. Beleza? Então vamos lá. Exemplo. João é alto. Como é que é a negação disso? João não é alto. Tudo bem? Negou, cara. Mudou. João é alto. Como é que é a negação? João não é alto. Show de bola? Simples assim. Maria, o céu é azul. Qual é a negação? O céu não é azul. Renato, mas eu já vi nos meus estudos que também pode ser João é baixo. Eu vi nos meus estudos que também pode ser João é baixo. Pode, pode ser João é baixo. Tá? Porque se ele não é alto, ele é baixo. Ah, ele é baixinho. Não. Isso daí inventaram, tá? Ele é mediante. Isso daí inventaram. Ou é alto ou é baixo. Tá bom? Também pode ser. Você pode usar um sinônimo de não é alto. No caso, é baixo. Tá? Ah, Renato, mas na prova, qual que eu uso? Cara, faz o feijão com arroz bem feito. João é alto. Tu já vai pensar em quem? João não é alto. Acabou. Tudo bem? Se não tiver, tu pensa em João é baixo. Tudo bem? Estamos combinados? Porque tu começa a viajar na maionese e aí acaba errando, né? Então, vamos para o próximo. Vamos lá? Agora vamos aprender a negar as proposições compostas. Lembrando que essa aula eu vou te falar das principais. Quais são as principais negações que vocês têm que saber para o SESP e o SEBRASP? E ou, C e Tão e o Todo. Tá legal? Então, vamos lá. E ou, negação do E e do ou. Galera, a negação do E e do ou é igual, tá? E no método MPP, o que a gente faz? Troca um pelo outro e nega tudo. O que eu quero dizer com troca um pelo outro? Chove e neva. Primeira coisa que você vai fazer é trocar o E pelo ou. Tá bom? Primeira coisa que você vai fazer é trocar o E pelo ou. E aí depois tu nega todo mundo. Como assim? Chove vai ficar não chove. Tá? E neva vai ficar não neva. Então, não chove ou não neva. Essa é a negação. Beleza? Simples assim. Caramba, é só isso, Renato? É. Pô, mas eu aprendi, tinha um monte de tabela, tinha um monte disso. Esquece. Esquece. Vem. Chove e neva. Troca pelo ou. Não chove ou não neva. Beleza? Agora, se eu quiser negar o ou. Viajo ou não caso. Primeira coisa que você vai fazer é trocar o ou pelo E. Depois disso, tu vai negar todo mundo. Viajo vai ficar não viajo. E não caso vai ficar caso. Por quê? Não caso. Pra negar, ó. Vou até botar aqui em cima, ó. Não caso. Como é que você nega isso? Não caso. Você tira ou não, fica caso, né? Porque negar não é você colocar ou não. É você tirar e colocar. Tudo bem? Afirmativa vira negativa. E negativa vira afirmativa. Beleza? É assim que a gente faz. Chore e bola. Zero trauma. Então, tá evoluindo, hein? Mas, Renato, eu não sei quando usar. Calma. A gente tá aplicando, aprendendo. Daqui a pouco vai. Não adianta você querer correr. Primeiro a gente aprende a engatinhar. Depois andar. Pra depois correr. Não é assim a vida inteira? Então, é isso que a gente vai fazer. Tá bom? Ó. Negação do C, então, galera. Como é que eu faço pra negar o C, então? Meto do MPP. A gente usa o mané. Mas, Renato, o que é o mané? Mantém e nega. Isso que é o mané. Mantém e nega. Mantém quem, Renato? Você mantém a da frente. Tá? E nega a de trás. Você mantém a da frente e nega a de trás. Mantém e nega. Como assim? Vamos lá. Você, não sei, então, você tem sempre o cara da frente e o cara de trás. Então, ó. Se faz frio, então, fico em casa. Quem é o cara da frente? O cara da frente é a faz frio. Quem é o cara de trás é a fico em casa. Então, como é que fica a brincadeira? Se faz frio, então, fico em casa. Então, vamos lá. Vamos usar o mané. Agora que tu já sabe quem é o cara da frente, quem é o cara de trás, vamos usar o mané. O que é o mané? Mantém e nega. Fica ligado por quê? A primeira coisa que você vai fazer sempre, e preste atenção nisso aqui, porque você mata muito a questão da SESP só com isso aqui. Eu vou te falar só com isso. Escuta. A primeira coisa que você vai ficar ligado quando for negar o sentão é mudar para o E. Então, ó. Primeira coisa é mudar para o E. Show? Deixa eu até tirar aqui. Primeira coisa a ser feita é mudar o sentão para o E. Beleza? Depois que você muda o sentão para o E, aí tu usa o mané. Mantém e nega. Faz frio. Mantém e vai ficar faz frio. Tá? E fico em casa, nega. Vai ficar não fico em casa. Beleza? Faz frio e não fico em casa. Renato, eu iria colocar se faz frio. Gente, lembra que o conectivo é sentão? Quando você tira o sentão e coloca o E, acabou. Tudo bem? Então, como é que fica a negação? Faz frio e não fico em casa. Maravilha? Agora vem comigo aqui, ó. Vem comigo. Então, se estou de quarentena, então, não estudo com MPP. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, tiro o sentão, coloco o E. E agora, bota quem? O mané para jogar, né? Mané. Mantém e nega. Mantém. Estou de quarentena, vai ficar? Estou de quarentena. Tá? Estou de quarentena. E nega. Nega. Não estudo com MPP. Fica... Ó, você já está na maldade. Já corto não. Fica estudo... Com o MPP. Maravilha? Estou de quarentena aí. Estudo com MPP. Acabou. Negou. Show de bola. Então, aprendemos mais uma aí. Já aprendemos a negar a proposição simples. Negar o E. Ou. Negar o C. Então, agora vamos aprender a negar o todo. Como eu falei para vocês, essas são as negações, as principais negações. Não só no SESP, mas em qualquer prova. Então, você pode usar em qualquer prova. Tá legal? E se você vai fazer PM Tocantins, ou vai fazer PEF, é isso que você precisa. Porque SESP e SEBRASP, cara, o nível é esse. Tá bom? Porque a gente vai ver. A gente já vai fazer questão de prova também. Vamos aprender a negar o todo. Como é que se nega o todo? Metro MPP. PEA mais não. Mas, Renato, o que é esse PEA mais não? PEA mais não. Que droga é essa de PEA mais não, Renato, que você tanto fala? O PEA, pelo menos um. O E é, existe um. O A é algum. E o mais não aqui, galera, não é para colocar o não. É para você lembrar que tem que negar a segunda parte. Beleza? Só para você lembrar disso. Tem que negar a segunda parte. Fui bola? Você tem que negar a segunda parte, obrigatoriamente. Então, vamos lá. Quando eu digo todo político honesto, a negação pode ser. Três formas, tá? Pelo menos um político não é honesto. Opa, vai canetinho. Pelo menos um político não é honesto. Repara, você sempre nega depois do verbo. O verbo ali, né? Ou é o verbo, o verbo ser, né? É, você nega dali. Beleza? Usei pelo menos um. Também pode ser, existe um político que não é honesto. Pode ser também, sem problema. Existe um político que não é honesto. Ou então, ainda, pode ser algum político que não é honesto. Pode ser isso ainda, tá? Algum político não é honesto. Beleza? Repara uma coisa. Pode ser. Eu sei que está na tua mente. Pô, como eu vou saber na prova qual vai ser? Calma, cara. Eu vou ensinar tudo. Aprende. Lembra? Engatinhar, andar, correr, tá? Repara. Apareceu qualquer o Péia, né? E negando aqui a segunda parte. Reparou? Negando aqui, ó. Nesse caso foi até mais não, porque... É, tinha que colocar um não, né? Também pode ser, a negação, ele pode botar assim também, ó. Nem todo político é honesto. Também é a mesma coisa, tá? Menos usado, mas deixa anotado. Nem todo político é honesto. Show? Nem todo político é honesto. Então, pode vir dessas maneiras, a negação do todo. Beleza? Péia mais não. Mais usado. Mas também, se ele botar nem todo político é honesto, pode ser. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Maravilha aí, negação do todo. Renato, na prova, como é que eu vou saber qual usar? Galera, calma, eu vou te ensinar isso tudo, tá? Mais importante, não vamos queimar etapas, né? Andar, engatinhar, andar, correr devagar. A gente vai chegar lá. Agora, vamos dar uma recapitulada aqui comigo em tudo que a gente já aprendeu, né? O que é que nós aprendemos? A definição da negação. Beleza? A gente tá aqui. O que é que nós aprendemos? A definição da negação. Aprendemos. Aí, fomos aplicar e aprender, né? Como usar. Aprendemos o símbolo. Negação de proposição simples. Você nega ali onde tá o verbo. Tá? É importante. Proposição composta. Ou e vira ou. Ou vira e. Troca um pelo outro. Nega tudo. Trocou. Negou. Negação do ser, então. Como é que é? Mané. Mantém e. Nega. Negação do todo. Péia mais não. Show de bola. E agora, vamos fazer umas questões de prova. Questões. Da SESP. Sebrasp. SESP. Pra gente quebrar tudo. Bora lá? Bora. Primeira questão. Vem comigo. Até beber uma água aqui. Molhar a palavra. Vem comigo aqui. Primeira questãozinha, galera. Se liga. É. Considerando. Olha só. Sempre que você for fazer. Qualquer prova. O método do MPP, nós dividimos em três pilares. Por isso que dá certo. O primeiro pilar é o que nós chamamos de método dos cinquenta. Porque o método dos cinquenta, você já está vivenciando o método do MPP aqui. Isso tudo já está no caminho. Vou te explicar agora. O método dos cinquenta acaba com a tua principal dificuldade, que é interpretar. Porque ele te mostra o que é método dos cinquenta. Porque só de ler o problema, você já resolve cinquenta por cento de qualquer questão. Sério, Renato. Sério. Porque uma vez que você interpreta, você está conseguindo fazer o que? Resultar com cinquenta por cento da questão na mão. Então, vamos lá. Como é que vocês vão saber se o problema é de negação? Ele vai falar. Tá? Simples. Ele vai falar a negação. Ou mostra uma mudança de valor lógico. Tá? SESP é assim. Falando de SESP. Fala ou mostra uma mudança de valor lógico. Vamos lá. Considerar na proposição P. Aqui é a proposição P. C. Já foca no conectivo. Vamos aprender a fazer prova. Já foca no conectivo. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Conectivo C, então. Jugo o item é a seguinte. A proposição. O servidor não gosta do que faz ou foca sempre. Eu estou ensinando a malandragem de SESP. Foca sempre no conectivo. Ou o cidadão cliente não fica satisfeito. É uma maneira correta de negar a proposição P. Opa. Problema de negação. Olha o método 50 aí. Aí entram os outros pilares. Que você já viu aqui. O primeiro pilar é o método 50. Para tu interpretar. Tu já interpretou que é negação. E já sabe que é negação do C. Então. O segundo pilar é a maneira correta de estudar matemática. Que é o R. Estudar, revisar e exercitar. Estudar é o que você está fazendo agora. Revisar. Acabou essa aula, cara. Tu já revisa ela. Não perde tempo. Porque quanto mais tempo você demorar, mais tu vai esquecer. E aí não vai adiantar. E o exercitar é o que? Fazer novas questões. Fazer, refazer todos os exercícios da aula e fazer novas questões. Aqui no R, no método 50, tu aprende a interpretar. No R, tu aprende a estudar na maneira correta. E saber linkar a interpretação com o que deve ser feito. Porque tu aprende a interpretar. Depois, o que eu tenho que ser feito? Como assim? Como funciona? Vamos lá. Eu já vi que o problema é de negação. E a negação do C então. Aí, no R, tu vai fixar e vai falar. Cara, para negar o C então, eu uso o mané. E aplicar. De olho de bola é isso. E o último pilar é a técnica 20-80 que tu está vendo. 20% teoria e 80 exercícios. É assim que a gente vai. Até na própria teoria, a gente já vai dando exemplo igual de prova, preparando você. Com aqueles exemplos ali, tu faz questão de prova. Tudo bem? E agora tu está vendo. Beleza pura. Então, esses são os três pilares. Vamos lá. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão, o cliente fica satisfeito. Júlio e o íter seguido. Galera, primeira coisa, o que eu falei para você? Primeira coisa, para negar o C então, é o mané. Mantém e nega. Só que o C então, ele sai da ação para entrar quem? O E. Quem é que está aqui, galera? O O. O item já está errado. Acabou. Precisa nem continuar. Ah, mas como é que fica a negação? Olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos trocar uma ideia aqui, guerreiro. Guerreira. Guerreira, guerreira. Olha, cara, tu está lá para marcar certo e errado, filho. Não está lá para ficar, eu quero saber o negócio. Porra, tu ganha tempo. C então. Se eu vou negar o C então, tem que mudar para o E. Se não tem o E ali, está o O, já está errado. Acabou. Em casa, até aí em casa, tudo bem. Você pegar e achar a negação correta para treinar. Mas na prova, cara, prova é isso. Ganha tempo. Estou te dando as armas. Tu está correndo, né? Beleza? Mas assim, de qualquer maneira, eu vou falar aqui com você como ficaria a negação, porque a gente está em uma aula. Mas prova é isso aqui. O item já está errado. Show de bola? Como ficaria? O servidor gosta do que faz e o cidadão cliente não fica satisfeito. Acabou. Mané. Mantenha e nega. Show de bola? Ah, Renato, ele negou todo mundo aqui. É, não. Está errado. Show de bola? Zero trauma. Matou a questão só no olho. Eu te falei que eu vou te dar poderes. Então, vamos lá para o próximo. Método dos 50. Aí você, ai, meu Deus. Renato, eu vou fazer a prova da PM Tocantins. E você está botando a questão da PF. Cara, é o mesmo edital, de raciocínio lógico. É o mesmo, idêntico. E CESP, cara, vai que vai. Porque cai tudo igual. Beleza? Vamos lá. Juro item considerando a proposição P. A seguir. P. O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, nem deixa de fazer aquela que prejudica seus interesses. Aí você, caramba, não tem conectivo, Renato. Mas tem. É porque está na maldade. Eu já vou te falar. A negação da proposição P está corretamente expressa por... Cara, é que é a negação. Então, Método dos 50 está aí. Aí, o R, o que ele faz? Ele te mostra que toda vez que aparecer o NEM, você vai falar E não. Porque lá no nosso curso, a gente ensina isso. Toda vez que tiver NEM, a gente fala E não. Então, tu pode anotar isso aí. Toda vez que tiver o NEM, tu substitui por E não. Então, na real, a questão está pedindo o quê? A negação do E. Na real, a questão está pedindo a denogação do E. Porque essa frase é a... O bom jornalista não faz as reportagens de benefício próprio. E... Toda vez... Pega esse bizu. Toda vez que aparecer o NEM, tu bota E não. E... Não deixa de fazer aquela que prejudica seus interesses. E aí, uma vez que você sabe disso, usando o R, você já interpretou que é negação. Então, o que você vai fazer? Usar a negação do E. Como é que faz para negar o E? Primeira coisa. O E vira OU. Então, tu vai focar aqui. Tem qual conectivo aqui? Tem o E. Então, o item também está errado. Acabou. Só no detalhe, velho. Isso é CESP. Aqui é de verdade. Inclusive, em 2013, nós lançamos um livro só de raciocínio lógico para o CESP. Focado no CESP. O livro. 2013. É, é, filho. Inclusive, esse livro foi indicado pela revista Exame entre os 10 livros que todo concurseiro deve ler. Tá? Até a... Só tu botar. 10 livros de raciocínio lógico que todo concurseiro deve ler. Tu vai ver o nosso livro lá. Por quê? É direto ao ponto, velho. Tá? E 2021. Se Deus quiser. Essa primeira aula de 2021. 2021. Vai sair o nosso livro. Tá? O outro livro. Tudo lá. Do método MPP. Simbora? Show de bola. Então, viu? Só na maldade. O E, cara. Se eu vou negar o E, ele sai e entra o OU. Aqui quem entrou? O E, cara. Já tá errado. Como ficaria a negação disso? Nega tudo, né? O bom jornalista faz reportagem em benefício próprio ou deixa de fazer aquela que prejudica, que não prejudica os seus interesses. Beleza? É assim que ficaria. Ali seria o OU. Então, o item tá errado. Caramba. No detalhe. Cara, mas tá errado. Não é pra negar. Show de bola. Zero trauma. Cara, se tu seguir isso que eu tô te falando, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Bruno. Olha que legal. O caso do Bruno que segue o método. Olá, tio Renato e tio Marcão. Meu nome é Bruno Marques. Faço parte da família MPP desde 2018. Essa já é a terceira vez que deixo meu depoimento aqui no site. Não somente para incentivar as pessoas, mas para fazê-las acreditar que estudando com vocês a aprovação nessa disciplina é certa. Dessa vez, prestei um curso aqui no interior de São Paulo e fiquei em quarto lugar, errando somente uma de matemática, que ao meu ver foi por pura falta de atenção, mas faz parte. Anteriormente, prestei com o curso do MPP São Paulo, errando uma de dez. E para a UTF Paraná, errando duas de dez. Atualmente, cumpri o curso da EA com o intuito de aprimorar e obter mais conhecimento. Eu vou dizer para vocês. É repleto de macetes e dicas. Tio Marcão e tio Renato são realmente dois bruxos da matemática. Professores, obrigado de coração por repassar o conhecimento de vocês e me permitir ter segurança, tranquilidade e percepção na hora das provas. E galera, quem ainda não conhece e não adquiriu o método, está perdendo tempo. Vale muito a pena. Obrigado, mestres. Opa. Opa. Deixa eu deixar. Vale muito a pena. Obrigado, mestres. Abraço. Então é isso, cara. Não sou eu que estou dizendo. É o Bruno, que é aluno da família MPP. Está aí. Já teve três aprovações, quarto lugar. E o mais legal, eu fico muito feliz de saber que antes do método as pessoas não acertavam. Quando acertavam uma de dez era muito. E após o método, quando erram, erram uma, duas de dez. Então, essa é a transformação. E se você não sabe, eu vou te falar uma coisa. Saber matemática raciocinógica é a ferramenta que precisa para você chegar na sua aprovação. A matemática raciocinógica é a ferramenta que você precisa para chegar na sua aprovação. Por quê? Porque muita gente não estuda matemática raciocinógica, tá? Muita gente não estuda mesmo. E também, muita gente deixa até de fazer. Quantas provas você deixou de fazer porque não tinha matemática nem raciocinógica, não é verdade? Então, cara, é isso. O método MPP, ele te dá segurança, tranquilidade e a percepção que você precisa na hora das provas. Então, não perde tempo. Se você está se preparando para PM Tocantins, cara, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. É o nosso curso todo focado em SESP, tem toda a teoria de raciocinóis que tem mais três bônus para você. Se você quer aproveitar essa oportunidade, ele está com mega desconto hoje, então faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link na descrição, tem o link do nosso curso. Clica, veja uma aula demonstrativa do próprio curso, veja os casos de sucesso, veja esses bônus, como eles vão te ajudar. Vão te ajudar absurdamente esses bônus e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Por quê? Você precisa vir para o grupo dos 5% para ter o nosso suporte. O que é o grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito e 5% é pago. E é o melhor. E aí, nos 5% você tem o nosso suporte ao aluno. Se você tiver alguma dúvida na aula, a gente vai tirar. Se você tiver alguma questão em dúvida, você pode mandar, a gente vai responder. Então é isso. Além disso, você vai estar com o método MPP na íntegra. Você vai ganhar muito tempo no seu aprendizado e vai chegar nos mesmos resultados do Bruno. Então não perde tempo. Aqui também em cima tem o card nesse momento, em algum lugar aqui em cima. Clica, eu estou te aguardando nas aulas do curso para a transformação continuar. E eu tenho certeza, se você deixar, vou estudar raciocínio aqui, vou estudar ali, vai perder muito tempo. Então lá tem tudo o que você precisa. Beleza? Agora vamos lá. Vamos seguir. A respeito da lógica proposicional, o jurídico segue. A negação da proposição. Então, foca no coletivo. Se o fogo for desencandeado por curto-circuito no sistema elétrico, então, pega a maldade. Aqui não está escrito então. Mas uma vez que tem o C na frente, o então entra aqui. Tá legal? Então, será recomendável iniciar o combate às chamas que instituiu a base de espuma. É equivalente à proposição. O fogo foi desencandeado por curto-circuito no sistema elétrico e, já vou focar aqui no coletivo, e, não será recomendável iniciar o combate às chamas que instituiu a base de espuma. É você. Meu Deus, Renato. Uma dúvida para quem está estudando. Se tu nunca estudou, está começando agora, tu provavelmente não vai ter essa dúvida. Mas, quem já está estudando e já viu que existe negação e equivalência, fica muito na dúvida por quê? Aqui ele fala de negação e aqui ele fala de equivalente. E vamos acabar com essa dúvida em um segundo. Falou negação, usa negação. Tá legal? Porque existe equivalência. Ah, fala sobre equivalência. Não, essa aula é sobre as negações. Daí, uma outra aula, mais à frente, a gente até faz. Mas, essa é a diferença de você ter o passo a passo, a ordem. Lá no curso de negação, depois vem a equivalência. Para chegar. Galera, mas olha só. Tirando a sua dúvida. Falou em negação, problema de negação. Independente se ele fala equivalente ali. Tá bom? É negação. Então, você tem que negar o sentão. Como é que você faz para negar o sentão? Negar o sentão, eu uso o mané. Tá vendo? Médio 50, R, técnica 20, 80, para ganhar tempo. Tudo nessa aula. Tá? Porque muita gente fala, dá uma palhinha aí. Cara, diariamente tem palhinha do método IPP aqui no YouTube. Mané. Beleza? Primeira coisa é o mané. Mantenha e nega. Só que a primeira coisa, primordial, é você tirar o sentão e colocar o E. Cara, ele fez. Show. Agora eu vou ver se ele usou o mané. O que é o mané? Mantenha aqui na frente e nega atrás. Então, vamos lá. O fogo foi desencadeado por curto circuito no sistema elétrico. Aqui está escrito o quê? O fogo foi desencadeado por curto circuito no sistema elétrico. Opa. Mantenha. Tá certo. Agora vamos ver se ele negou essa parte aqui. Ele tem que negar. Será recomendável iniciar o combate às chamas com o extintor à base de espuma? Tem que ficar. Não será recomendável iniciar o combate às chamas com o extintor. Ele usou a base de espuma. Opa. Ele usou o mané. Então, o item está certo. Por quê? Ele muda para o E. Mantenha da frente e nega de trás. E tem certo. Show de bola. Zero trauma aí, cara. É só seguir o método que não vai ter mistério. Show? E fechamos aí. Ah, estava tão bom. Fechamos aí. Vem comigo. Não tenha receio de desistir do bom para correr atrás do ótimo. Então, cara, tá bom? Tá. Mas vamos sempre em busca do ótimo. Aqui, ó. O ótimo é isso, velho. Sem medo. Vamos. Tá bom para você? Tá. Mas vamos sempre atrás do ótimo. E sem medo, velho. Vai atrás. Eu tenho certeza que tu vai conseguir. Beleza? E eu estou te aguardando lá nas aulas do curso da PM Tocantins para a transformação acontecer como aconteceu com o Bruno aí. Valeu, galera? Muito obrigado a todos. E eu quero, ó. Eu fui super sincero com você. Coloquei aqui tudo o que eu falo para os meus alunos lá no curso. As principais. O que cai. Te dei todos esses macetes. Eu espero que você seja sincero comigo também. Coloca aqui nos comentários como eu te ajudei com essa aula. Coloca aí. Eu vou ficar muito feliz de ler esses comentários. Vou responder. Coloca para mim como eu te ajudei com essa aula. E também, inscreva-se no canal. Muita gente assiste e não é inscrito no canal. Cara, você se inscrevendo no canal, você vai receber a notificação e vai vir sempre aqui. Tá legal? Assistir e evoluir. Então, inscreva-se no canal. Tá? Deixa o teu like aí. Beleza? Se curtiu, deixa o teu like. Se não curtiu, bota o teu dislike. Sem problema. Só me fala o que tu não curtiu para eu poder melhorar. Show de bola? Show de bola, galera. Então, ó. Deixa aí nos comentários. Como eu te ajudei. E tamo junto. Um grande abraço. Fica na paz. Até a próxima, se Deus quiser. Até lá.